O Homem Chega Dizia que o sertão ia alagar O sertão vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus, irmão, casa nova sendo sé Adeus, pilão, arcado, vem o rio te engolir Debaixo da água lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem no saldo do sobradinho E o povo vai-se embora com medo de se afogar O sertão vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus, irmão, casa nova sendo sé Adeus, pilão, arcado, vem o rio te engolir Debaixo da água lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem no saldo do sobradinho E o povo vai-se embora com medo de se afogar O sertão vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão A, 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 a. a, 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 a Adeus, adeus Irmãos, casa nova, sempre serve, boa tarde Adeus, adeus Irmãos, casa nova, sempre serve, boa tarde Adeus, adeus Marimbondo, vem fazer sua casa Em mim, asas, 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 saia, asa, marimbondo Vem fazer do teto o que é correto Eu já sou torto e solto e louco e não posso De morar Vai curtir a bananeira Que tem era, 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 era E eu não tenho era nem pera 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 Marimbondo, vem fazer sua casa Vem fazer do teto o que é correto Eu já sou torto e solto e louco e não posso De morar Ou vai curtir a bananeira Que tem era, 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 era E eu não tenho era nem pera 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 Não tenho pera Vem de Pirapora, já passou por essa ponte Perdido em montes claros, achado em belo horizonte Pirapora preta, preta barranqueira Luz acesa até altas horas da noite Luz acesa até altas horas da noite Cadeira na calçada, um chifra dentro de casa Na porta entreaberta, espreita, cara zangada Vem de Pirapora preta, preta barranqueira Luz acesa até altas horas da noite 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 Tão longe e saber que tão perto dali ficou Tudo que vinha crescendo de bom aqui dentro da gente Ter que se andar para frente e sem olhar atrás o que se deixou Não se deseja o pior inimigo, tão sujo presente Desde pequeno me chamam Desde pequeno me chamam Desde pequeno me chamam João sem terra Filho de um solo estrangeiro Que acabou me renegando Ficou de checo primeiro João sem terra Sonhar com noites de inverno Onde o frio põe na mesa o vinho e o pão Um foi tirado a videira O outro amassado por tua mão Ter que lembrar todo dia Do medo que te fez deixar teu chão Nem é o pior inimigo Se quer tão amarga a recordação Pelo horizonte tão longe e saber que tão perto dali ficou Tudo que vinha crescendo de bom aqui dentro da gente Ter que se andar para frente e sem olhar atrás o que se deixou Não se deseja o pior inimigo, tão sujo presente Desde pequeno me chamam Desde pequeno me chamam Desde pequeno me chamam Desde pequeno me chamam João sem terra Filho de um solo estrangeiro Que acabou me renegando Ficou de checo primeiro João sem terra Filho de um solo estrangeiro Filho de um solo estrangeiro Que acabou me renegando Ficou de checo primeiro João sem terra Carne de sol, pirão de peixe com pimenta Uma boa januária completando a refeição Dizendo assim até parece que é mentira De saiguara vira coisa da imaginação Mas de Santana e Butirama Vi passar gato do mato Tato bola Vi voar o cavião Atravessando quatro vezes esse rio De barranco pra barranco Lama, pedra e areão Ei, parada em Carinhanha Ei, já sabe nosso irmão Ei, ranchão de Correntina Ei, paizinha alemão Vamos voltar no próximo verão Carne de sol, pirão de peixe com pimenta Uma boa januária completando a refeição Dizendo assim até parece que é mentira De saiguara vira coisa da imaginação Mas de Santana e Butirama Vi passar gato do mato Tato bola Vi voar o cavião Atravessando quatro vezes esse rio De barranco pra barranco Lama, pedra e areão Ei, parada em Carinhanha Ei, já sabe nosso irmão Ei, ranchão de Correntina Ei, paizinha alemão Vamos voltar no próximo verão O Quimca nos espera pra inauguração O Quimca nos espera pra inaugurar Coração de Maçã Coração de Maçã Uma fruta aqui dentro do peito Que vive e não fala Tomada de horror Pelos mistérios do mundo exterior Coração de Maçã Tão sensível de casca dourada Mudando de cor A cada estação A cada nova mulher amada Coração de Maçã Lutando contra o verão Que queima esse fogo Febre equatorial Bicho de amor Coração de Maçã Fechado e guardado espera Sangue vermelho e novo Da primavera Pra que possa dar Sua flor Tchau, 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 tchau Coração de Maçã Coração de Maçã E não fala Tomada de horror Pelos mistérios do mundo exterior Coração de Maçã Tão sensível de casca dourada Mudando de cor A cada estação A cada nova mulher amada Coração de Maçã Lutando contra o verão Que queima esse fogo Febre equatorial Bicho de amor Coração de Maçã Fechado e guardado espera O sangue vermelho e novo Da primavera Pra que possa dar Sua flor Música 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 Tanta terra inteira Faça esse vapor Moça Barranqueira Moça Barranqueira Quem é teu amor Te conheço Te conheci Te conheci De cara pro sol De cara pro sol De cara pro sol De cara pro sol Te conheci Legenda Adriana Zanotto Farta fumaceira, faz esse vapor Moça marinheira, quem é teu amor? Nos cabelos belos bibelos Nos cabelos bibelos Tanta terra inteira, passa esse vapor Moça barranqueira, quem é teu amor? Te conheci de cara pro sol De cara pro sol Música 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 Por quantas vezes Eu andei mentindo Música 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 Sempre assim, cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais quero ver você me olhar Sem me enxergar em mim Eu queria te falar Eu preciso, eu tenho que te contar Te amo, espanhola Te amo, espanhola Pra que chorar? Te amo Te amo, espanhola Te amo, espanhola Pra que chorar? Te amo Nunca mais quero ver você me olhar Sem me enxergar em mim Eu queria te falar Pra que chorar? Te amo Te amo O tempo parece tranquilo Uma brisa soprada de leve Hoje o mar Hoje o mar mais parece um espelho Refletindo bonecos de neve Diz o capitão Diz o capitão que amanhã de manhã se continuar O mar Essa viração Essa viração Nós vamos chegar Tranquilo Uma brisa assoprada De leve Hoje o mar Mas parece um espelho Refletindo Bonecos de neve Diz o capitão Que amanhã amanhã se continuar Essa viação Nós vamos chegar Ao mar do Japão Diz o capitão Que amanhã amanhã se continuar Essa viração Nós vamos chegar Ao mar do Japão Ao mar do Japão O 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 mar do Japão Desce contigo o meu coração Leito de rio, esconderijo e doce, doce prisão Deixa eu molhar minha voz e repetir a canção Água corrente, pedra colante Onde os segredos se vão afogar Leva a saudade pra quem te espera longe Junto do mar Que nenhum desvio te possa deter Por entre os barrancos palavras de amor Lá se vão na corrente Água corrente, pedra colante Onde os segredos se vão afogar Leva a saudade pra quem me espera Longe junto do mar Que nenhum desvio te possa deter Por entre os barrancos Leito de rio, esconderijo e doce, doce prisão Deixa eu molhar minha voz e repetir a canção Água, 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 água corrente Pedra, 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 pedra redonda Água, água, água corrente Pedra, 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 pedra redonda Água, 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 água corrente Pedra, pedra, pedra redonda E aí E aí